Oi pessoal, a Tia Adri veio aqui hoje para contar sobre o que nós vamos estudar agora. Nós vamos começar a estudar sobre obras de arte. Vamos conhecer muitas pinturas, muitos artistas. Vai ser muito legal. E para começar os nossos estudos, hoje eu vim falar de um tipo de obra de arte que se chama autorretrato. É quando você representa você mesmo, ou desenha, ou faz uma escultura de você. E eu estou lançando esse desafio. Vocês vão fazer um autorretrato. Combinado? Pode ser feito com tinta, com canetinha, com massinha, com material reciclável, com o que vocês tiverem aí em casa. Eu quero ver bem legal. Eu vou mostrar para vocês alguns autorretratos muito famosos. Fiquem de novo. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz os meus. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti